O dia 13 de abril estaremos lá no apóreo, Estado Goiano Vai lá no sumo, Estado Goiano no apóreo Vem embora Murilinho, vem embora Murilinho É de Cacimã Abriu, apoibeu o Murilo no mascarado Vai Murilinho, vai Murilinho, tá na sua mão O tarupuru, tarupuru, pulou, 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 sentado Vai Murilinho, salva de palmas Murilinho, Murilinho, Silva, Ramacan Tá aí o conhecido pancada lá da Cacilândia Pegou um excelente touro mascarado E o touro gira na direita E o Murilo bem posicionado, bem centrado na montada Queixo colado no peito, olhando a paleta do Marruco Nem bola deu, puxou na botina no finalzinho Oitenta e quatro ponto setenta e cinco Música Música Começamos a nossa bateria e começamos bem, aí o Junielli dos Santos aborda um bom turno, entra girando e só acha o boiadeiro, e ele remando pulo a pulo, é no mesmo bailado, no mesmo sentido e obtém 85.50. Lindo, 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 cadê as pães? Saúde, bote. É, a gente não deve, é, o carro, saúde, bote. Uma salva de palmas aos toureiros, salva a vida. Abre a ponteira, povo, retorno, boi, segura. Uma salva de palmas aos toureiros, salva a vida. Emergência na pista, por favor. Deixa ele respirar. Ojeito. Merece palmas aos toureiros. Uma salva de palmas aos toureiros. O caboclo tá bem roscado, né? Rapaz, que peleja, hein, Leandro Sá? Tá aí touro europeu, um touro que o Andriel, a Cia Caboclo, vem apostando todas as suas fichas, e é por isso que ele mostrou que é um excelente animal, hein? Touro europeu girando na mão certa do Daniel Fernandes, Goiânia de Mineiros, e o touro vem de velocidade, de pulo, de intensidade, e o Daniel jogando o braço e acelerando o movimento, porque o touro foi acelerando o movimento. O Daniel concluiu com maestria os oito segundos, nota oitenta e sete ponto vinte e cinco.